Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o DF-17, o planador orbital hipersônico da China, um tipo de arma contra a qual não há, ainda, defesa possível. Se você quer estar sempre sintonizado com as principais notícias da área, siga o canal nas redes sociais. O Hoje no Mundo Militar está no Twitter, no Facebook e também no Instagram, os links estão todos aqui na descrição. Um míssel balístico intercontinental é, na sua essência, um veículo lançador de satélites. A diferença é que esses mísseis seguem rotas especiais com o objetivo de atingir alvos na superfície da Terra. Logo após o lançamento e o impulso inicial para colocá-lo em órbita, a carga de ogivas que transporta é lançada, um número que pode ser de até 12, dependendo do modelo. Apesar das ogivas mais modernas terem a capacidade de corrigir ligeiramente a sua rota, no geral, depois de ajetadas, elas seguem uma rota balística que termina no alvo pré-designado. Isso significa que os hadares acompanhando o lançamento podem calcular com grande precisão qual é o alvo de cada uma das ogivas, bastando fazer o cálculo balístico da sua trajetória. Na prática, essa trajetória balística não difere da trajetória seguida, por exemplo, pelo projétil disparado por um canhão. Ou seja, o projétil, disparado por um canhão ou por um míssel intercontinental, atingirá uma altitude máxima, que irá variar consoante o ângulo do lançamento, quando então cairá em direção à superfície da Terra seguindo um arco, permitindo assim a determinação exata do ponto onde cairá. Isso significa que apesar de ser muito difícil interceptar uma ogiva, na prática não é impossível, com os Estados Unidos tendo já realizado testes bem sucedidos. E foi com o objetivo de dificultar ainda mais a interceptação que surgiu a ideia dos planadores hipersônicos. Um planador hipersônico é lançado no topo de um míssel balístico intercontinental. Quando entra em órbita, o planador é ejetado como se fosse uma ogiva tradicional e reentra na atmosfera. No entanto, graças a um desenho aerodinâmico especial, o planador consegue manobrar, aproveitando a sua velocidade de reentrada. Essa velocidade pode ser usada para um voo suborbital hipersônico entre os 60 e os 100 quilômetros de altitude, ou pode ser usado para levar o planador de volta a uma órbita baixa, aumentando assim seu alcance. Isso significa que apesar dos hadares em terra serem capazes de acompanhar o voo de um planador hipersônico, é impossível determinar o seu alvo, já que como perceberam, ele não segue uma rota balística, podendo mudar facilmente de trajetória. Graças a esse elevado nível de manobrabilidade, é capaz de se desviar das defesas inimigas, aproximando-se do alvo a velocidades que podem ser de mais de 6 ou 7 mil quilômetros por hora. Muitas pesquisas e testes foram feitos nessa área, principalmente entre os anos 60 e 90, mas nenhuma arma entrou efetivamente em operação, o que parece ter mudado no dia 1º de outubro de 2019, quando a China apresentou o DF-17, o primeiro planador hipersônico 100% operacional do mundo. O planador chinês é lançado no topo de um míssel balístico de médio alcance DF-16. Esse míssel, na sua versão transportando ogivas balísticas, tem um alcance de apenas 1.000 quilômetros, mas graças às características especiais de voo do planador hipersônico, é capaz de atingir alvos a até 2.500 quilômetros de distância. Não se sabe exatamente a carga máxima que pode transportar, mas estima-se que ronde os 800 a 1.000 quilos, o suficiente para transportar uma ogiva nuclear. Enquanto não surgirem armas laser de elevadíssima potência, o DF-17 é um míssel contra o qual simplesmente não há defesa possível. A loja do canal está cheia de novidades fantásticas. Todas as semanas encontrarão novas camisetas, canecas, pôsteres, miniaturas e estampas incríveis. Tudo de excelente qualidade e a preços especiais. Aproveite as promoções e de quebra, você estará ajudando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. Música